Então, é uma ebulição, os hormônios estão uma loucura, ao mesmo tempo que você tá ali com aquele bebezinho linda, ai que amor, eu te amo muito, você tá chorando e não sabe o que fazer com aquela criança que não para de chorar, e você não consegue dar o peito, e ela não pega, e parece que ele tá emagrecendo, nem é nosso bebê não tá engordando, tem aquele monte de gente que vem te visitar e você não sabe o que fazer, porque você só queria tá dormindo um pouquinho, enquanto o bebê também tá dormindo. Quem nunca passou por isso? Tenho certeza que você que tá me assistindo já passou por isso. E é nessas horas que a rede de apoio entra com tudo. A mãe no puerpério, a única preocupação que ela tem que ter é estar pronta e disponível pro bebê, sem ter que se preocupar em fazer comida, em lavar roupa, em quem sabe fazer o bebê arrotar, se tiver alguém que possa fazer isso por mim.